Vamos falar da taxa de desemprego que caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto. Esse é o menor nível da série histórica para o período, segundo o IBGE, de acordo com o Instituto. A população desocupada caiu para 7,3 milhões, o menor número de pessoas procurando trabalho desde 2014. Na comparação anual, o recuo é de 13,4%. Também saíram hoje os dados do Caged com as vagas de empregos formais no Brasil. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho, o país abriu 232 mil vagas em agosto. O resultado veio 19,1% maior que no mês passado, no mesmo mês do ano passado, quando o saldo ficou positivo em 219 mil vagas com a carteira assinada. Já no mês anterior, julho, o número havia sido de 188 mil postos formais. O principal setor que puxou o número foi o de serviços, com 118 mil postos de trabalho criados.